Música Descer lá pra beira do rio um pouquinho Pra ver se o Alexandre tomou o primeiro banho de rio dele Não tem ninguém, papai, filhos, dá tchau Olha aí, põe ele perto da câmera aqui Ai, que bebê goitoso, papai Entra aqui no meio, filhos Aqui, a mamãe tá segurando Porque hoje é uma segunda-feira O dia que a gente tá gravando Então todo mundo trabalha Não tem ninguém Só o pessoal aposentado Que tá aqui E essa hora Aqui na verdade é uma hora da tarde Pelo Fuso Horário de São Paulo Então tá aquela coisa mais vazia do mundo Porque a galera daqui já almoçou Tá sexte ano Não tem ninguém É, não, não É cachorrinho, papai Não, não, não Não pode mexer, o papai tá dirigindo Aí fica nessa marcha Depois troca Sim, meu filho Você vai aprender a dirigir logo Mas não é agora, tá? Não, neném Senão você desengueta o carro, papai Tem as árvores aqui É igual pra tirar carteira de ônibus Mas você fica olhando a árvore Pra não bater o ônibus Aí fica esse bagageiro no teto Falando nisso Você não pode subir por lá Então É, eu sei Se eu não tiver ninguém aí Eu vou parar o carro lá na beira É porque o Alexandre vai ficar rapidinho Só na árvore Não dá pra deixar muito tempo Não dá pra deixar muito tempo Eu vou parar o carro lá na beira Alexandre Aqui, neném Arruma, amor, o chapéu Aqui, filho Olha aqui pra mamãe Senta ele no sofá Aqui, mamãe Tá estranho, mamãe Tá estranho Ai, que gatinho, mamãe Que água gostosa Cadê o neném? Não deixa ele se sentir solto Tá estranho O papai tá segurando, meu amor 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 Que gatinho Que gatinho Que gatinho Fica em pé na perna da mamãe Pega o macarrão Ô, gurizada bruta Chegamos de Três Lagoas Fazer um Uma picanha Um bacon defumado Coraçãozinho de frango Uma linguiça mista Tomar uma haric Tomei um redbullzinho aqui Pra dar aquela acordada Aqui o Denver E aí, tia Contente em receber nós aqui? Nossa, melhor presente De aniversário Vem, faz quantos dias Que a gente tá fazendo churrasco direto? Três dias hoje, né? Três dias E hoje que dia que é? Segunda-feira Segunda, né? É A gente tá aqui no Talismã Em Água Clara Vocês viram que a gente parou no outro lá, né? Na Na vinda Agora a gente tá aqui Ó, só tem artesanato O cara Ocupando espaço Um monte de coisa pendurada No restaurante Aqui Vou ver que estão de salgado Essas coisas Ah, é tudo ali também O banheiro primeiro, né? Depois a gente Ver o que tem de comer Mas pra vocês terem uma ideia, ó Que é só artesanato Eu acho muito estranho isso Não sei se vende tanto Pra ter tanto assim Pra mim Não tem muito sentido, tá? Tem bastante coisa legal Mas não tem sentido Aí galera Os artesanatos Pra quem gosta de artesanato Aqui é um prato feito, né? Ó E de tudo Cuidado Quebrou, pagou Se não me engano É Isso aqui não pode ter Pelo código de defesa do consumidor Porque o Dono aqui do aluguel Tem que garantir Que os seus produtos Estão bem Bem Acondicionados, né? Mas aí Quem gosta, cara Aí galera Eu tô aqui no Talismã Eu comecei a gravar lá de dentro já Mas eu tenho que falar um negócio pra vocês Eu não Eu não gosto Eu evito Ser negativo nos meus vídeos, cara E Eu paro aqui no Talismã Desde que inaugurou Eu parei algumas vezes, né? Mas eu vou falar pra vocês Nunca foi bom E não tá bom E pra falar a verdade Tá bem ruim Pior do que a última vez que eu parei Salgado ruim Coisa fria O preço Que tá lá dentro Não corresponde com o que você passa no caixa Bagunçado Se você pegar salgado Você tinha que chegar num balcão de salgado Eu quero esse, esse, esse A pessoa já embrulha Já te entrega Ou você come ali mesmo Aqui não Aqui você tem que entrar com o prato Pegar o salgado Sabe? Quiseram fazer um negócio meio gourmet Mas só atrapalhou Deixou mais lento Não tá bom, cara Não tá bom Tem padarias muito boas dentro de água clara Que dá pra você parar pra comer também Comer salgados Essas coisas Tem o posto Cervantes Tem o gramadão Que também não é tão bom Quem conhece Sabe que antigamente Tinha um posto O posto Petrobras Petrobras ali Dentro de Água Clara Você chegava de Campo Grande pra cá Dentro de Água Clara O primeiro posto à direita A direita Era o Petrobras Dentro da cidade Que tinha Cara Uma Cantina ótima lá Salgados maravilhosos Depois o Cervantes Teve o Restaurante deles lá Com Salgado Com tudo Era sensacional Depois que virou gramadão E abriu o talismã aqui O negócio caiu Absurdo a qualidade Caiu muito mesmo Era muito bom Vim aqui Comer salgado Lá no Cervantes E tal Agora Tá péssimo Mas eu tô falando isso É pra mostrar a realidade Das coisas aqui na estrada Como é que é a parte? O banheiro é gigante E tem pouco Banheiro pedido Fraudário ruim Fraudário até é bom Só que as pessoas usam Pra outros fins Que não pra mãe e filho Entendi E só tem dentro Do banheiro feminino Então se o pai precisar Não tem como Esses quadriciclos Andando aqui no meio Quadriciclos Que nem pode estar rodando Em rodovia Nada aqui no meio Terra de ninguém Sabe? É só Não tá bom Gente, não tá bom Não compensa pra estar aqui É um desabafo Que eu tô fazendo Porque As coisas são caras Aí dentro E não Você não tem aquilo Que você tá precisando Entendeu? É bem simples Quem puder evitar Tem outras opções melhores Aí na cidade Aí guarizada Voltando pra Campo Grande Estamos aqui no No Bonanza De novo E E aí o bebê Já tava doido Dentro do carro A gente parou aqui Pra tomar um café Comprar um energético E deixar ele descansar Um pouco Da cadeirinha E E amanhã é feriado aqui no Mato Grosso do Sul que é a divisão do estado isso eu digo eu como referência o dia que eu tô gravando tá e é feriado na quarta e feriado na quinta Oi e aí eu tô de férias essa semana e amanhã a gente vai para chácara então tem que comprar as ações hoje aí meu pai já já tava achando ruim de não tá conseguindo falar em lugar nenhum é flor eu já vou na frente já paro lá na Campo Grande compro lá mesmo mas tá muito cedo a gente vai chegar bem antes de de fechar as agropecuária de lá então tá tá bem tranquilo o bebezão alto é legal cara eu adoro viajar e tá tá parando em tudo quanto é lugar eu acho muito bem essas loucuras aqui de arrumação de coisa galera isso aqui eu vou falar para vocês eu não tava botando fé não viu eu comprei com pé atrás mas o negócio é outro porta-mala cara é outro porta-mala para o carro e ó que esse é de 300 e poucos litros só tem uns que são de 600 litros que eu quase o dobro desse e é coisa hein e é o para quem tá fazendo mudança né meu amigo Rodrigão abraço para ele ele foi fazer um curso no Chile teve que morar lá um ano e aí ele foi com carro com um maleiro de 600 litros cara no Civic aí é grande o trem né bom então bora continuar nossa viagem e a gente vem no carro aqui né vai parando mas é cheio das guloseimas ó uma pepsi que já tomei um monster é o Red Bull já joguei a lata fora e tem uma batatinha o que o tremor que tem aí e o uia e o nenê tá com os brinquedinho dele ali e é isso aí galera é isso aí viagem família sem compromisso de horário tranquilo e aí 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 e aí